Não é que você tá com uma carinha bem melhor depois da visita do médico? É verdade. Não é? É, doutor César, é muito legal mesmo. Eu tô me sentindo mais aliviada depois dessa conversa. Jack, eu acho que você vai tirar de letra. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu faço questão de te levar no estúdio, hein? Obrigada, Bia. Como vai ser um zinho mais seguro? Como é possível não saber...